Hamoná, oh Hamoná, oh Hamoná, oh Hamoná Mais uma noite com você em cima de mim, eu só penso em ficar Gata, você me alucina, seu corpo suando não pode parar Essa nossa vibe, eu gosto de você dançando só pra me instigar Hamoná é tipo uma santa, mas a cama vira minha califá Eu gosto, sabe, eu gosto, então desce Eu gosto, sabe, eu gosto, então desce Escuta o barulho da cama mexendo Sua bunda suada que eu tô batendo Você que me pede, te vejo tremendo De tanto desamolhada eu te deixo Hamoná, Hamoná, nunca pare de dançar Hamoná, Hamoná, mexe pra lá e pra cá Hamoná, Hamoná, nunca pare de dançar Hamoná, Hamoná, mexe pra lá e pra cá Que eu gosto, sabe, eu gosto, então desce Então desce Então desce Que eu gosto Sabe, eu gosto, então desce Então desce Hamoná, 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 Ramona, 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 Ramona E ela vem quente, quente, dentro da sala e reite Tenderam na cama sem balançar nessa vibe que já sabe tipo um marinheiro Balança, balança, e eu, na praia e você Tudo de ruim a reta vai passar e eu, eu não tô com você I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna balançar I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna, I wanna Baby, te quero uma vida Baby, te quero aqui, aqui Tu corpo me calenta, lo jeito que se sienta Desmarro en la noche, só quero que me mostre O que tu me dijiste, era boa demais O que tu me dijiste, que eu sei que sei demais I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna